Uma bicicleta para mim traduz uma liberdade total. Uma criança quando tem a primeira sensação de liberdade total é quando ela consegue pedalar, principalmente sem rodinhas. Essa sensação fica comigo todos os dias que eu pedalo. Eu acho que a bicicleta traz isso. É muita adrenalina, é muita vontade de viver. O Bike Hub veio para completar um nicho de mercado que está meio aberto. Para todas as tribos poderem estar dentro de um mesmo lugar e acharem produtos, serviços e também entretenimento. Então é um lugar que você entra e vira um Bike Huber. Ou seja, você vai estar dentro do mundo da bicicleta. Bike Hub, para quem tem bicicleta como estilo de vida. É totalmente diferente. Eu me conheço.